Quinta, Lili Barros! Entenderam? Sim! Seu antônimo, não é isso daqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu antônimo, não é isso daqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Alto, baixo, igual bolhias, igual Davi Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães Bravo! Mãozinho igual a Dania na Cava dos Leões Seu antônimo, não é isso daqui Fala a diferença disso aqui, daquilo ali Qual a diferença Disso aqui, daquilo ali Alto, baixo, igual bolinha, igual Davi Fechado, aberto, igual o mar vermelho que abriu Tombo, muito, igual a multiplicação dos dois Bravo, mas sim Igual Daniel na capa dos leões Tristeza, alegria, eu tô cheio da alegria do Senhor Vazio, cheio, Jesus deixou meu coração de amor De noite, de dia, em todo tempo vou louvar a Deus Sussurrando, falando, gritando, bem alto Eu vou dizer que Jesus é meu E aí, vocês entenderam sobre o seu antônimo? Senhor Antônimo! Eu vou falar uma palavra aqui e vocês falam o antônimo dessa palavra aí, ok? Entendeu? Alto, baixo, grande, pequeno, fechado, aberto, cheio, vazio, sentado Tem fé, tristeza, alegria, frio, calor, de noite, de dia, é muito bem, aprenderam! Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali. Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali. Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali. Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali. Vamos lá, Brasil, canta! Seu Antônimo Seu Antônimo Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali. Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali. Seu Antônimo 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 Seu Antônimo